A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje a gente deve encerrar a primeira parte, o capítulo primeiro, que fala sobre fluido cósmico. E nesse capítulo, ele veio trazendo a grandeza, vamos dizer, do universo, que a gente hoje fala dos multiversos, né? A grandeza de Deus e a ordem que é estabelecida na natureza. E é um convite também, e eu vou falar sobre isso, que alguns ouvintes agradecem. Fala um pouquinho sobre isso mais, Deusa, que é sobre a questão da ordem e organização. Ontem, no programa anterior, nós falamos que quanto mais o espírito vai apreciando, né? Esse amor de Deus, essa agrandezza do universo, a beleza do universo, e não precisa ir longe, não. O nosso próprio corpo. Já percebemos as ferramentas que nós temos com o nosso próprio corpo? Vamos parar um pouquinho, amigos, e olharmos para as nossas mãos. Quanta produção elas efetuam? Desde a nossa higienização, o cuidado com a própria preservação do nosso corpo físico, até muito além, são ferramentas, né? São ganchos, a gente tem movimento de prensão, a gente tem movimento de empurrar, a gente tem vários movimentos, várias estruturas, material que a gente constrói através das simples mãos. Olha que ferramentas importantes. Nossos pés, meus amigos. Os nossos sentidos físicos. Que instrumento perfeito. E tudo organizado, tudo colocado no lugar certo, né? Vamos pensar, e a gente lembra daquela história, que eu conto muito, mas foi muito importante na minha infância, né? O reformador da natureza, que é o Monteiro Lobato, contando, aquele homem que ele achava que o mundo estava errado. Estava tudo errado, tudo fora do lugar. E aí ele falava assim, agora veja só. A aboboreira, a abóbora, um fruto, um legume enorme, enorme, nascendo nesse caramachãozinho. E quem já viu, né? E quem vê, pode observar, que é um caramachão mesmo, que ele dá, algumas pessoas colocam para subir na seca, mas pelo peso, ele vai pelo chão. E a jabuticaba, que é aquele fruto tão pequenininho, pequenininho mesmo, da jabuticabeira, numa árvore frondosa, imensa. Ele falava assim, ah, se eu fizesse, se eu fosse o autor do mundo, eu mudaria tudo. Colocaria a abóbora na árvore mais potente. E a jabuticaba nesse caramachão. E assim ele ia mudando tudo, né? Colocaria a boca perto da barriga, né? Porque ficaria fácil, não teria trabalho de colocar a colher, a comida, elevar a comida até a boca. Seria direto. E esse ele ia pensando nas mudanças que ele faria, né? Tudo visando a um bem-estar ou a preguiça, ao pensamento dele. E pensando nessa reforma que ele faria no mundo, na natureza, ele deitou-se sob uma jabuticabeira. E ali ele continua a sonhar com aquilo, porque a gente sabe que muitas vezes os nossos sonhos, eles são reflexos das nossas inquietações, das nossas ansiedades durante o dia. E aí, né, ele começa a sonhar, e muda aqui, muda ali, muda colá. E daqui a pouco ele acorda. Sabe como é que ele acordou? Caiu uma jabuticaba no seu nariz. E aí ele abriu os olhos, já pensou se fosse uma abóbora? Ele não conseguiria sobreviver. Então, essa ordenação na natureza, no universo, ela tem um papel de eficiência. E essa eficiência mostra competência. E nós podemos começar a pensar, em plano bem menor, a fazer isso na vida de cada um de nós. Vamos começar, meus amigos, a nos organizar? Não vamos pensar em organizar tudo, não. Mas vamos organizar, pelo menos, um setor da nossa vida. Ah, eu tenho a mesa, a escrivaninha, ou seja, lá no meu escritório, tem um pedaço, que é aquele pedaço que eu pego para preparar o estudo, ou que eu sinto para estudar. Então, vamos ajeitar aquele espaçozinho. Como é que a gente começa a fazer? Jogar fora tudo aquilo que é inútil. Primeira coisa, eu vou ter que separar. E aí vira uma bagunça, né? Joga fora. E aí eu vou ver aquilo que eu tenho, que eu posso guardar, e aquilo que eu posso doar. Ah, eu sento para escutar os estudos da Rádio Rio de Janeiro. Tudo bem. E aí eu sei os livros que são estudados, metodicamente, porque tem um estudo, né? Da Luz na Penumbra, feito de forma bem metódica. O nosso Evolução em Dois Mundos é um dos livros que a gente está utilizando metodicamente. Então, já deixa perto, já deixa fácil do rádio. Já deixa lá com o seu lápis, ou a sua caneta, ou o seu bloquinho de anotações, ou o seu marcador, já deixa ali pertinho. Para quê? Porque aí, na hora do programa, eu vou correndo. Ah, meu Deus do céu, onde está o livro? Eu vou procurar o livro. Eu vou procurar a caneta. E aí eu fico numa tensão desnecessária. Isto causa um despêndio dessa força nervosa, que não há necessidade disso, causa até um desequilíbrio. Então, era só um pedacinho. E aí, isso vai me dar tempo, vai dar funcionalidade, vai ajudar na minha vida. E aí, a partir daí, eu posso separar uns minutinhos para ver uma outra questão. Quantas vezes a pessoa perde muito tempo procurando uma roupa? Por que ela perde tempo? Porque está tudo ali, misturado. E na mistura, tem coisas que se usam, e tem coisas que não se usam. Então, gente, eu estou falando num plano menor, esta grande organização que existe no plano maior. E não se esqueçam, todos nós, como co-criadores, seremos esse agente divino, consciente, e num plano maior. E a gente tem que se preparar, fazer o trabalho de casa direitinho. Então, hoje, a gente vai entrar nesse capítulo em que ele fala do fluido cósmico universal, desse fluido cósmico, sobre luz e calor. E ele começa a nos falar assim, os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria e variada expressão vibratória, há um influxo ainda dos tutores espirituais, e isso está com letra maiúscula, porque tutores espirituais é o mesmo que ele fala de agente divino e é o mesmo que ele já viu sobre os espíritos puros. São acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra. e o homem desculpe, desculpe, gente. Sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Essas forças que nos mantêm vivos. Temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. Então, temos a energia luminosa e a energia calorífica. São estes que, excitados na íntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas nessa oscilação se propagam no tempo e no espaço, no tempo e no espaço. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam insuspeitadas por nós. Por que insuspeitadas? Porque nesse momento a gente ainda não tem conhecimento dessa vastidão universal. Então, mas que as forças existem, existem. A vida é mantida, a estabilidade é mantida, sim. Agora, existe muita coisa para ser estudada, para ser analisada, para ser pesquisada, né? É esse caminho, esse grande caminho do conhecimento. então, ele fala assim, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, são essas forças. E aí, a gente vai, né, vendo que há muita coisa, ultravermelho são irradiações situadas além do violeta, desculpe, desculpe, ultravioleta são irradiações situadas além do violeta do espectro solar, ou seja, do comprimento de onda inferior ao da luz violeta. Os raios ultravioletas são, portanto, luz invisível química e biologicamente ativa, que impressiona as chapas fotográficas. Os raios solares contêm grande quantidade de radiações ultravioletas, principalmente a grandes alturas, que são parcialmente absorvidas pelo ozônio da atmosfera. Utilizam-se os raios ultravioletas em medicina para descobrir falsificações em produtos alimentícios, papel moeda e pintura, desculpe, utilizada na medicina e também para descobrir as falsificações. como também em anúncios por sua propriedade de provocar fluorescência. E aí a gente pode ver, recomendo novamente, que se procure raios ultravioletas e utilizações. E a gente na internet vai achar assim, um conteúdo muito bom, muito bonito, até mostrando como é essa fluorescência, como é que ela aparece. Mas essas ondas existem e sustentam a nossa vida. Então, mas é completamente fora de nossas percepções, diz André Luiz, e confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca, e aí a gente está vendo aqui, e ele, então, fala que está fora das percepções, né, principalmente nessa questão da elaboração da luz, ele não consegue trazer, e qual seja a força que provoca a acidentação inteligente dos átomos, compelindo a produzir radiações capazes, compelindo esses átomos, né, a produzir radiações capazes de lançar onda no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Então, é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que está faltando e mais a gente vai tendo a condição de perceber, né, a beleza, a beleza e a grandeza de nosso Deus, de nosso Pai. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse Jubileu de Ouro, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, nesse espaço, que é o espaço do estudo das obras de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e hoje estamos terminando o primeiro capítulo da primeira parte, que é sobre fluido cósmico. Estudamos luz e calor, e agora vamos entrar em cocriação em plano menor. a gente viu a questão da cocriação, esse có quer dizer colaboração. Então, todos nós somos colaboradores de Deus. Meu irmão, guarda, guarda na sua mente e no seu coração. Eu sou um cocriador. Eu estou ajudando, né, na criação. Isso é muito importante, isso trabalha a nossa autoestima, o nosso entendimento, vamos pensar bem. Então, ele está falando que cocriação em plano menor. A gente viu que aqueles agentes divinos, aqueles tutores espirituais eram um plano maior. Agora, ele vai falar na cocriação em plano menor. Vamos estudar assim. Em análogo ao alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos de matéria com a energia espiritual que diz é própria, formando assim o veículo fisio-psicosomático em que se exprime ou cunhando as civilizações que abrandem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, vamos pensar aqui. Inteligências humanas, nós, todos nós e todos nós encarnados e desencarnados utilizamos o mesmo fluido cósmico. Vamos pensar nisso. É o mesmo fluido que está circulando no universo permanentemente não para e essa utilização é para cocriação em plano menor e aí ele vem dizendo que a gente assimila esse fluido dessa matéria de acordo com a energia espiritual que nos é própria e aí vamos pensar e essa assimilação vai interferir o que? No nosso corpo enquanto encarnado no nosso corpo perispiritual e no corpo físico enquanto desencarnado no corpo espiritual no perispírito e aí vamos pensar agora meus amigos como é que eu estou respirando e como é que eu estou absorvendo esta energia já vimos que quando a gente está com um sentimento meio embaraçado através da raiva da contrariedade da ansiedade a nossa inspiração é a chamada inspiração quase reptiliana é curtinha é curtinho e a gente fica cansado desgastado mas quando a gente está no momento de alegria no momento de meditação no momento de gratidão a nossa respiração é profunda e a gente se sente relaxado se sente bem e isso pode a diferença eu brinco falando assim entre nós e o espírito superior é que eles praticam conscientemente essa assimilação eles têm a consciência só assimilar o que é bom o que é proveitoso por quê? porque a energia espiritual deles está focado no que é superior e nós que estamos em aprendizado ainda caminhando caminhando nem sempre temos o nosso foco no superior no bem no elevado e é essa 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 nossa mudança de foco essa nossa variação essa nossa tensão que faz com que muitas vezes nós provoquemos as doenças as impropriedades dentro da nossa vida primeiro na nossa vida íntima e vai ter o reflexo danoso na nossa saúde na nossa movimentação e continua André Luiz falando dentro das mesmas bases plasmam também os lugares entenebrecidos pela pulgação infernal gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais e que valem por aglutinações de duração breve no microcosme que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocosmicas que desafiam a passagem do milênio e aqui tem uma coisa muito boa as mentes desorganizadas desequilibradas e criminosas elas plasmam porque a gente constrói lembra que ainda há pouco eu falei da construção das nossas mãos e eu falei da mão falei do pé mas vamos pensar nessas construções mentais que a gente faz isso tem vida só porque a gente movimenta fluido através da nossa qualidade espiritual a gente acaba montando só meus amigos que esse mal essas construções elas são bem transitórias porque o mal é transitório o mal é transitório agora os bons espíritos esses espíritos já evoluíram eles também modelam as edificações só que são edificações definitivas vamos falar mais ou menos e definitivas porque tudo sofre transformação só que a dele vai sofrer transformação para melhor cada vez mais alindada vai haver um alindamento vai haver esse embelezamento porque o bem tem essa característica e aí ele continua dizendo cabe nos assinalar desse modo que na essência toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é a força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar porque o bem de todos é o eterno princípio então na criação o bem é esse eterno princípio é essa meta tudo isso e aí na verdade a gente tem um conhecimento toda matéria é energia tornada visível então vamos lá gente a minha saúde é energia tornada visível é é a resposta grandiosa da lei de Deus né a minha movimentação agora a doença é é energia tornada visível é gente o medo é energia tornada visível é visível e palpável né que vai dar reação de sudorese eu vou tremer eu vou ficar numa inquietação então quando eu começo a pensar né que a matéria é energia tornada visível o que que eu vou fazer eu vou partir para o processo de educação das minhas energias das minhas vibrações dos meus pensamentos que vão gerando os meus sentimentos é esse o grande trabalho de evangelização esse é o trabalho de Jesus diante de todos nós seus irmãos menores em humanidade é através da educação que eu vou me proporcionando uma qualidade de vida maior melhor melhor e vou modificando o meu próprio ambiente vou me 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 afinando a esse bem de todos que é o eterno princípio então não é só o bem pessoal é o bem de todos é nessa situação que eu me torno esse co-criaturo em plano menor e ele continua a falar compete nos coisa a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados na natureza motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão que em Deus nos movemos e existimos e quem falou isso foi Paulo de Tarso o apóstolo Paulo querido anotado em Atos capítulo 17 versículo 28 e essa mensagem esse primeiro capítulo foi recebido por Valdo Vieira em Operaba em 15 de janeiro de 58 a gente já sabe que esse livro veio através de dois médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier cada um o Uberaba sempre Valdo Vieira em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier que a André Luiz serviu desses dois instrumentos mas eu gostaria nesse final de capítulo que a gente meditasse bem e sentisse bem as expressões de Paulo o apóstolo do gentil e que a gente possa repetir várias vezes nesse nosso dia de hoje em Deus nos movemos e existimos vamos pensar em Deus me movo e em Deus eu existo por que gente essa expressão sendo repetida sendo sentida sendo analisada vai gerar para todos nós uma certa disciplina um certo desejo de educação dessa nossa energia íntima dessa nossa energia espiritual e com toda certeza meus amigos com toda certeza o nosso ambiente interno quer dizer o nosso próprio corpo ele vai funcionar de uma forma mais equilibrada e o ambiente que estamos os nossos lares também vão vibrar em luz também vão vibrar em equilíbrio também vão vibrar em paz façamos amigos assim muita paz a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz fum m m a rio um a rio 20 20 20 20 20 20 20 21 21 Tchau, tchau.